Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Estudo de Domingo, hoje é o dia 1º de março de 2020. Eu sou André Moraes, analista de investimentos, e a gente começa o Estudo de Domingo depois da semana, apesar de ter sido curto, uma semana de três dias úteis, depois da semana mais difícil desde o Joesley Day. A gente vinha em tendência de alta durante muito tempo, quer dizer, desde a época da greve dos caminhoneiros em 2018, é isso, desde maio de 2018, ou seja, depois de quase dois anos de mercado subindo sem muito susto, a gente teve aí uma correção, e não foi uma correção qualquer, uma correção aí que, como a gente não via há muito tempo, só para você ter uma ideia, quarta-feira a queda do Ibovespa superou 7%, a gente fechou com a queda superior a 7%, isso só aconteceu 10 vezes nos últimos 20 anos, duas vezes na época da queda das torres gêmeas em 2001, cinco vezes em 2008 durante a crise do subpraio, e uma vez em 2011. 2001 eu não estava no mercado, 2008 a tendência era de baixa, ou seja, você estava vendido quando amanhecia com o gap de baixa, 2011, mesma coisa, 2017 a gente teve o Joesley Day, que teve uma queda aí no final do pregão de mais de 8%, e nessa quarta-feira uma queda de 7%, quinta-feira caiu, sexta-feira recuperou um pouco, tudo por conta do coronavírus, ou seja, num primeiro momento, já se sabe disso há muito tempo, num primeiro momento parecia que ia ser só uma marolinha, como já dizia um ex-presidente nosso, mas depois o mercado começou a sentir um pouco mais, e na sexta-feira foi o ápice disso, no meio da tarde a gente caía mais de 2%, o Dow Jones, só para você ter ideia, o Dow Jones pouco antes do fechamento caía mais de 3%, os últimos 30 minutos foi um momento de bastante recuperação, não só para o Dow Jones, que fechou inclusive no positivo, mas também para o nosso mercado, que já estava performando bem, mas que deu um salto no final. Bom, beleza, aí encerrou sexta-feira, parecia que o pior tinha ficado para trás, sinal como, por exemplo, martelo, engolfo, ataque contra ataque, tudo quanto é fundo de gráfico diário, é sempre bom lembrar que qualquer padrão de Q2X que só tem algum valor se confirmado, aí de repente no sábado saiu a produção industrial na China, que veio muito abaixo do esperado, né, não é à toa, a China está parada aí há quase dois meses, né, mas mesmo os mais pessimistas não esperavam a queda tão forte, né, então agora abriu o índice futuro americano com a queda grande, né, a queda quando abriu às oito da noite, são oito e quinze agora, era de quase 3%, mas, neste momento é de dois, tá, ou seja, como a volatilidade é grande, né, para isso intensificar a queda, ou para zerar essa queda, não custa nada, tá. Bom, e como é que ficaram as nossas operações? Operações de curto prazo são mais simples, né, porque eu percebo que a grande dificuldade agora é o pessoal de posição mais longa, não sabe o que fazer, se está na hora de comprar mais, ou se está na hora de abortar as operações que tem, o pessoal de buy and hold, depois de dois anos vivendo em uma maré, é muito boa, né, tendo agora a primeira preocupação, será que vale, será que não vale, será que o valor das empresas que eu estou posicionado mudou, porque o cara do longo prazo, do buy and hold, assim, nem deveria se preocupar com preço e sim com valor, né, para o curto prazo não, na quarta-feira o mercado abriu, bateu nos pontos que a gente tinha definido como stop, devolvemos uma parte dos ganhos aí, principalmente de dezembro e de janeiro, que tinham sido dois meses muito bons, e acabaram as operações, nós estamos, então para quem gosta de swing trade, e é disciplinado, né, já está de fora do mercado, esperando aí uma próxima oportunidade, né, não que a gente seja feliz, pelo contrário, né, a gente não queria ter sido stopado, mas neste momento a gente está feliz, né, porque a gente foi stopado em quase tudo já na quarta-feira, ou seja, na quarta-feira abriu caindo 4,5, quando quase tudo deu stop, a gente caiu fora, a coisa poderia ter ficado bem pior, se a gente não tivesse topado a operação, né, e é engraçado, né, na segunda-feira a gente vai começar uma série de vídeos, chamado A Hora da Ação, e aí na semana passada, na sexta-feira, me perguntava, André, mas será que ainda vale a pena a gente insistir nessa série de vídeos? Falei, cara, agora que vale, né, com o mercado a 120 mil pontos, eu ia falar sobre estratégia, sobre stop, o cara achava stop uma babaquice, por quê? Porque ele comprava, eventualmente caiu um pouco, ele stopava, o mercado voltava e subia, e eu falava, cara, vai chegar uma hora que não vai acontecer isso, vai chegar uma hora que não vai acontecer isso, mas ele nunca viu isso acontecer, agora ele já sabe da importância do stop, agora ele já sabe da importância da parte emocional equilibrada, provavelmente a euforia de momentos anteriores foi trocada pelo medo desse momento atual, né, talvez muita gente nunca tenha sentido isso, então eu acho que essa série de vídeos, ela é muito mais importante agora, do que no momento em que está tudo flat, né, eu, claro, queria que você tivesse estudado tudo que se pode estudar sobre o estratégia lá atrás para saber o que fazer quando começou a cair o mercado já na quarta-feira, mas, cara, foi só uma queda de mercado, se a gente observar bem, a gente voltou para o que estava em setembro do ano passado, né, a gente não devolveu quase nada, de fato, dessa alta toda que começou lá em 2016, então ainda está na hora de aprender. Aliás, fica o convite, aqui embaixo, tá, na descrição desse vídeo só tem um link, é o link para você acessar essa série de vídeos, a hora da ação, começa na segunda-feira o primeiro vídeo que eu faço questão de fazer ao vivo, então vai ter um vídeo ao vivo às oito da noite, na segunda-feira, falando sobre, primeiro, não é possível vencer no mercado de forma rápida e fácil, né, que é o que muita gente prega, e parecia ser realidade porque o mercado só subia mais nada como um momento como esse para a gente perceber que as coisas não são tão simples assim, e até se você aceitar qualquer tipo de risco e se alavancar inteiro, é possível que você dê sorte e ganhe dinheiro numa primeira rodada, até dê sorte e ganhe muito dinheiro numa primeira rodada, mas se você continuar a donar o índio no mercado, uma hora ele vem, te leva tudo embora, né, e aí, como isso não é possível, né, eu acabo afastando e não perco meu tempo com essas pessoas, as pessoas não perdem tempo comigo, né, eu tenho gente que quer dinheiro rápido e fácil, saiba que comigo você não vai encontrar isso, então, não me faz perder meu tempo falando contigo, e você também não perde meu tempo porque eu não vou entregar o que você quer, né, para quem entende que ganhar dinheiro no mercado de ações, assim como ganhar dinheiro com qualquer coisa na vida, depende de um processo, que no final a gente vai chamar de estratégia, aí eu acho que essa série de vídeos será muito bem-vinda, um primeiro vídeo falando sobre o que é esse processo, o que você vai ter que aprender durante esse processo, né, e depois um segundo vídeo falando mais da parte de análise técnica, um terceiro vídeo falando da parte de gerenciamento de risco e de tudo que está envolvido nesse processo para que você tenha ao final uma maior chance de ter sucesso no mercado. Então, de novo, está aqui embaixo, tá, na descrição desse vídeo o link para que você possa assistir esses vídeos que começam amanhã às 8 da noite. O primeiro vai ser ao vivo, André, eu não posso assistir, não tem problema, você vai trabalhando, está na escola, a hora que você chegar você assiste, não vai ser ao vivo, mas eu tenho certeza que vai ser interessante para você que está buscando um norte nesse momento. Fechado? Bom, vamos lá, pessoal, então, qual o cenário que a gente tem agora? Mercado caindo 2,35%, mercado americano, né, e a gente com um monte de sinal bonito nos gráficos diários, tá certo? Bom, então, vamos começar. Sinal bonito, martelo, ou qualquer outro tipo de Kendo Shik sem confirmação, não vale nada, tá? Agora, Dow Jones caindo 2,30, às 8 da noite, também não vale nada, tá? Eu entendo que essa notícia na China, ela é muito ruim, né, ou seja, a China desacelerou mais do que o mercado esperava, porém, e eu não sou especialista em vírus, tá? Essa é só uma opinião, eu achei que o desenvolvimento nos últimos dias desse vírus ficou aquém do que, entendo, o mercado esperava, tá? Ou seja, tem mortos? Tem. Tem mais gente contaminada? Tem, mas se parece cada vez mais com, sei lá, a gripe suína, ou até menos, né, impactante que a gripe suína, e eu ouvi de muita gente boa, muita gente que entende mais de China do que eu, que as coisas lá parecem estarem voltando ao normal, tá certo? Bom, então, eu acho, tá, que essa queda dos últimos dias pode se transformar durante a semana numa oportunidade de compra, tá? Agora, pelo amor de Deus, antes de começar essa coisa de hater, não, que absurdo, porque vai morrer todo mundo, o mundo vai acabar, eu não tô me preocupando com isso, né, e nem acho que o mercado tem que fazer o que eu acho, dane-se, se eu tiver errado, eu quero mais arrumar a venda pra todos vocês, tá? Então, eu só acho que vai ser desse jeito, que o mercado daqui a pouco vai dar uma oportunidade de compra, tá? Se eu tiver certo, ótimo, vamos comprar, tá? E se eu tiver errado, o gráfico vai mostrar que eu tô errado e a gente vai ter uma oportunidade de venda. O problema é que se eu tiver errado agora e o mercado continuar caindo, não dá pra aproveitar a venda. Por quê? Porque os riscos são grandes. Deixa eu tentar explicar isso, né, porque senão daqui a pouco estão me chamando de Zé Comprinha, né, que não gosta de vender. Vamos pegar um ativo qualquer, sei lá, é... BOVA11, já que a gente tá aqui com o gráfico do Ibovespa, né, digamos que BOVA11 amanheça caindo aqui, tá? E aí você fala assim, vou abrir uma venda descoberta, tá? Presta atenção, daqui até o topo do gráfico de 60, a gente tem 15%, tá? É onde você vai colocar seu stop. Você topa arriscar 15% do teu capital pra descobrir se isso aqui vai ter chance de cair mais 15, né? Eu não, tá? Então eu prefiro muito mais estar certo, ou seja, vai ser legal se eu tiver certo, por quê? Porque aí, se BOVA11 armar um pivô e começar a subir, eu vou ter primeiro oportunidade de tentar a compra, tá? Armou um pivô no gráfico de 60, tá? E começou a subir, eu vou ter oportunidade de tentar uma compra, pelo menos, com o mercado vindo perto das médias, que é onde eu entendo que vai ser resistência. Se bater aqui e descer, aí sim a gente faz venda, vende aqui com stop, por exemplo, no topo, tá? E se bater aqui e continuar a subir, a gente tenta retomar pra tendência de alta. Então essa é a minha ideia. Então, em todos os meus estudos, e olha só, pessoal, isso deve ser, eu faço esse estudo de domingo, né? Eu não sei quanto tempo, mas pelo menos há uns 8 anos, tá? Eu, umas 3 vezes passei um estudo de domingo sem indicar nada. Então agora eu vou adicionar mais uma vez. Por quê? Bom, primeiro, porque não achei um papel pra venda, não tem nenhum papel iniciando o movimento de queda. Pra não falar que não tem nenhum papel, eu vou te dizer que o seguinte, BIF3, que é um ativo que eu não pensaria em venda nesse momento, tá? Tá, neste momento, tá? Deixa eu só tirar essas linhas aqui pra ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Vamos lá, tá? Olha só, bateu pela quarta vez numa linha de tendência e entendo que se ela perder força, tá? Se subir um pouco mais, tomara que suba, né? Perder força e cair rompendo esse fundo, vai ter oportunidade de venda com o stop no topo, tá certo? Mas, tem que acontecer um pivô de baixa, porque se eu tiver que colocar meu stop aqui em cima, olha a distância do stop, tá? Se eu for vender no rompimento desse fundo com o stop aqui em cima, meu stop vai ser de 26%. Você topa ficar vendido em BIF com o stop de 26%? Provavelmente não, né? Eu também não, tá? Então, não tem venda neste momento. Então, se o mercado subir pra testar a linha de tendência, mesmo que fale depois e caia, por exemplo, IBOV, tá? Vou te dizer aqui, Ibovespa rompeu uma linha de tendência de 4 anos, mas é uma linha de tendência que só tem dois toques, tá? O primeiro aqui em 2018 e o segundo aqui em 2016, tá certo? Então, menos mal, tá? Menos mal, tá? Legal, beleza, e aí? E se aí o mercado bater nessa linha, não conseguir passar e aí começar a olhar pra baixo, eu vou querer vender. Aí vai ter um monte de coisa pra vender, tá certo? agora, eu vou dar o benefício da dúvida, tá? Porque se isso aqui subir, romper essa linha de volta e fizer pivô de alta, a gente vai ter um monte de coisa de novo pra pensar novamente em compra, tá? São vários os papéis. Eu vou dar um exemplo de ABCB4, tá? Que é um dos papéis que eu gosto bastante pra esse momento, tá? Vamos começar a observar topos e fundos em ABCB4, tá? A forma que eu enxergo topos e fundos é bem particular, mas fácil de ser entendida. Eu não gosto de movimentos pequenos, portanto, eu entendo que os topos e fundos de ABCB4 são assim. Então, se você me pergunta se ela tem topos e fundos ascendentes, eu entendo que tem, tá certo? Além disso, recuou até aqui um ponto que era um ponto de resistência no passado, que agora pode ser um ponto de suporte. Deixou um padrão de Q2chic bem bonito aqui na sexta-feira, tá? O gráfico semanal tá acima da média de 72 períodos, o que pra mim é importante na tomada de decisão. O que que eu preciso? Simples, tá? Eu gosto de fazer as minhas operações a partir do momento que eu tenho um pivô de alta no gráfico de 60. Então, vou ter que esperar segunda-feira, mesmo que amanheça caindo, não tem problema, é só não fazer um novo fundo que continua contágio. Se ganhar força, recuar, subir, a gente vai ter uma oportunidade de compra com stop aqui no fundo. Perfeito? O que falta pra BCB4 é o que falta pra todos os ativos que eu gosto nesse momento. Por isso que eu não tenho nenhuma operação de compra pra fazer e se tivesse, pediria até amanhã porque neste momento o SPI 500 futuro tá caindo 2.3%. É natural até que a gente tenha uma grande volatilidade, mas não dá nem pra falar em compra com SP desse jeito, tá? Mas como eu falei, vale, na minha opinião, muito pouco, é como é que vai estar amanhã que vai valer a pena. eu ficaria de olho em Alpa 4 que tem uma condição parecida, se voltar a subir e fizer pivô num gráfico de 60 volta a ficar interessante. A loop 11 é a mesma coisa, depende do gráfico de 60 minutos, mas se fizer esse pivô nos próximos dias pode ficar interessante pra compra, tá? B3, SA3 já deu show de bola, né? Na sexta-feira, né? Olha só que padrão bonito que deixou, né? Se fizer pivô de alto no gráfico de 60 pode ficar interessante novamente pra compra, né? BTOW3, olha só que bonito, né? Lembra que a última vez que ele deixou um sinal como esse, ó, depois de uma forte queda, ó, forte queda, DOJI, forte queda, DOJI, veio um movimento ascendente depois aí que trouxe ela de 40 reais pra quase 80, tá? Então, outra também que vou ficar interessado durante a semana, tá? E todas essas muito parecidas, o que distor um pouco, né? Até da forma que eu gosto de operar, mas sei que muita gente observa, é exatamente BBDC4. Eu acho que vale até a pena de repente no intraday observar esse ativo, né? Porque ele furou um fundo importante e ganhou força na sexta-feira. Então, de repente, sei que neste momento até parece que vai abrir um gap de baixa, né? Mas se romper o topo, que é essa região de 30,70, eu entendo que essa aqui também fica interessante. Nesse caso, pra quem gosta desse tipo de setup, não precisa nem esperar que o pivô de gráfico de 60 já dá pra comprar aqui nesse rompimento, tá? Não morro de amores por esse setup, mas pra quem gosta é interessante observar, né? Kozan, por exemplo, é outra também que tá bem interessante, veio aqui num ponto relevante, fez um martelo. E aí, deixa eu falar pra vocês desse padrão de Kendoistik aqui, tá? Primeiro, ele não vale nada se não for confirmado. Quer dizer, se amanhecer caindo e fizer no fundo, nem era o martelo, né? O martelo só pode ser chamado de martelo se confirmado, tá? Quem gosta de operar esse padrão por si só, sem precisar de mais nenhum outro sinal, vai comprar onde? No rompimento do topo com stop no fundo, tá certo? Primeiro alvo do tamanho do risco, segundo alvo, topo anterior ou três vezes o tamanho do risco. Pronto, acabou. É assim que quem opera só o padrão de Kendo vai tomar a decisão, perfeito? Então, pra você que gosta disso, é aí que você pode pensar aí na sua operação, perfeito? Eu gosto de esperar o pivô de alta do gráfico de 60. Então, vem aqui pro gráfico de 60 comigo, né? Gráfico de 60 de COSAM fez um novo fundo, vou esperar lá, segunda, terça, quarta, sei lá quando, né? Segunda, terça, na quarta-feira, aí se fizer o pivô de alta, isso aqui tem uma possibilidade de operação, tá certo? Enfim, tem tudo, cara, tá? Pelo menos aí o mercado tem um pouco de cara. Se for pra baixo, vai ser pior, porque os riscos que já estão grandes, quer dizer, você achava que ia cair, você tinha que ter vendido lá em cima. Vender agora é correr o triplo, o quádruplo de risco de quem vendeu no início do movimento. Então, a gente vai se dar melhor, imagino, essa semana se o mercado resolver subir. Se resolver subir, ir lá pra terça, quarta-feira, fica interessante. Alguns outros ativos, né? Porque são muitos, olha só, tem uma, acho que não tá nem dando pra ver, né? Bom, enfim, mas eu falo pra vocês aqui, CESP, CNTO, CPLE6, Cirela, GGBR, Lojas Renner, Movida, Rent3, Sabesp, Tenda, Via Varejo, e uma possibilidade, caso o mercado fique bonito aí amanhã, que não é o mais provável, já que o ESP500 tá caindo bastante, a BRFS, de deixar um padrão aí que eu gosto bastante, um padrão de três candles, que, diferente de outros padrões de candles chic, quando aparece, traz muito mais reversão do que só a continuação de tendência. Então, a gente tem todos esses ativos pra ficarem armados pra compra, mas dependemos de uma força que a gente não sabe se vai ter ainda, né? Como eu falei, repetindo, nesse momento, o ESP500 tá caindo 2,40, até parece que não vai ter. Se continuar caindo, não tem o que fazer, não venderia agora, porque o risco é grande, e se voltar a subir, eu vou tá aqui durante a semana, na segunda, se Deus quiser, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, pra ir identificando esse momento, falar pra vocês, tá? E também aquela coisa, né? Eu não tenho compromisso nenhum com a compra, né? Se em algum momento eu sacar que vamos ter um pivô de baixa e que o risco agora compensa, a gente não tem problema nenhum em falar de venda. Vai ser até diferente, né? Faz uns quatro anos que a gente não fala de venda, mas, enfim, se chegou a hora, a gente tá preparado, tá? Eu espero que não seja agora, eu espero realmente que daqui a pouco o mercado, pelo menos, volte lá perto do topo pra se recuperar e que seja tempo suficiente pra quem tá chegando agora no mercado, tá novo no mercado, entender melhor os riscos, se por acaso não entendeu, enfim, deixar a estratégia, né, mais preparada, não só pros momentos bons, mas pros momentos de reversão da tendência que tem andamento também. Fechado? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às nove da manhã, eu vou tá lá fazendo meu Bom Dia Mercado, apesar de não achar trade nenhum pra fazer nesse momento, se essa possibilidade aparecer durante a semana, a gente passa pra vocês no Bom Dia Mercado. Fechado? Então, um grande abraço e até amanhã. Amanhã às nove e depois às oito da noite quando começa a hora da ação. Valeu? Um abraço e até mais. Tchau.